Não é normal que um grande exército como esse do Putin esteja sofrendo tantas baixas quanto a que nós estamos vendo. Claro, claro, eu sei que nós recebemos mais informações da Ucrânia do que do lado russo. Eu sei disso. Mas eu também sei que os agentes americanos, o serviço secreto americano, tem tentado quebrar essa barreira para informar a verdade para o próprio presidente. Então, há fontes que, quando vêm da própria Casa Branca, não contestam essas informações que têm sido geradas na Ucrânia. De modo que, de fato, Putin está perdendo a guerra no solo, ainda que ele esteja avançando. A prova disso é que ele autorizou ontem que os seus comandantes passassem a requisitar mercenários. Em outras palavras, ele está com um exército que, de fato, é inexperiente. E não é mentira, portanto, dos soldados que estão lá, que começaram a chorar e pediram à mamãe, e falando que Putin os havia levado para um treinamento militar, quando eles viram, era uma guerra. Isso não é mentira. Os soldados russos estão despreparados. E ele requisita agora mercenários de vários lugares, principalmente da guerra da Síria. Quer dizer, ó, um absurdo, né? Quer dizer, além de criminoso de guerra, invasor, megalomaníaco, ele agora já não tem mais nem soldados. Ele tem uma força de mercenários. Com que dinheiro ele vai pagar, ninguém sabe. E se eu fosse os mercenários, não confiavam muito no Putin, não, e não iam. Porque ele está sem dinheiro para pagar. Cuidado, hein? Aí confiando no dinheiro chinês, que os chinês também adoram dar um calote em mercenários. Bom, mas por que que está perdendo? E como é que se justifica a ideia de que dois povos que viveram juntos não se conhecem, ou pelo menos a parte russa conhece muito menos a parte ucraniana do que se esperava? Porque se tem uma coisa que se tem que fazer no amor e na guerra, é conhecer o outro. Porque sem conhecer o outro, você não sabe quais passos ele pode dar e você não vai pegá-lo na curva. É? Então, meu amigo, esse desconhecimento do outro me causa espanto. E como a tese é sobre desconhecimento do outro, eu comecei a investigar e descobri algumas coisas aqui. Duas coisas. Uma delas é um artigo informativo que confirma os nossos vídeos anteriores, principalmente os vídeos a respeito dos ideólogos que o Putin segue. Mas também a respeito de como que o Putin, de dois anos para cá, três anos para cá, ele vem se isolando e ficando cada vez mais só junto daqueles amigos que eram amigos da KGB, que eram agentes da KGB. E dentre estes, um ou dois. De modo que depois da pandemia, então, ou no meio da pandemia, ele adquiriu hábitos estranhíssimos com medo de pegar a doença, ele se isolou cada vez mais e com medidas absurdas. Por exemplo, quando você vai conversar com ele, você tem uma audiência com ele, você tem que ficar duas semanas em quarentena. O que diminui bem as audiências com ele, né? Só vai falar com ele quem precisa muito. E ele só se cerca agora, portanto, e puxa sacos. Ora, quem diz isso não é só... Não sou só eu sozinho, né? Estou dizendo isso agora, né? Neste vídeo para diante. Informado também pelo Mikhail Zygar. Mikhail Zygar é uma pessoa que dirigiu um jornal russo, que escreveu uma biografia do Putin e que está fazendo um segundo volume. Ele é o autor de Todos os Homens do Kremlin, que vocês já devem ter visto por aí. Neste livro. E ele diz claramente isso, né? O Putin está se isolando. Cada vez mais ele faz a Rússia se isolar para ficar a cara dele. E ele está cortando as ligações com o acidente de modo até a se sentir agora, muita gente fugindo dele, artistas, intelectuais, cientistas. Ele está se sentindo até melhor, porque é como se aquelas pessoas que estão fugindo não estivessem fugindo dele, mas estivessem fugindo do grande império russo que ele está querendo construir. E... Então, portanto, seriam pessoas traidoras, que não gostam da Rússia. Bem... Esse tem um lado. Mas depois eu tenho o outro lado, como eu disse para vocês, que é a teoria. E... Ontem, aqui, editado pela Mariângela, né? É... 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 Da... Do Cef Editorial, chegou o meu, aqui, pra... O meu semi-capitalismo. E eu estava folheando, né? E lá, pelas tantas, eu falei, puxa vida, né? Eu estou aqui com a arma na mão e não estou sabendo atirar. É... Já fazia algum tempo que eu tinha escrito. E aqui está o segredo do negócio. Porque a tese do livro é exatamente... A tese do semi-capitalismo é exatamente a tese de que nós temos feito uma desreferencialização. Nós desreferencializamos a linguagem, desreferencializamos o dinheiro e temos nos desreferencializados de tudo. Vocês sabem que, com o simbolismo, a linguagem não tem mais referente. E, com o fim, né? Do lastro em ouro, o dinheiro também não tem mais referente. Então, nós estamos numa era de desreferencialização. Ora, numa era de desreferencialização, você tem o quê? Nós temos tendo um excesso de símbolos, é... Mas, né? Esta simbologia é vazia. Ela não tem referente. Ela serve para que a máquina se comunique com a máquina. De modo que o elemento humano fica à mercê de uma comunicação de símbolos sem que se precise interpretá-los. Porque a máquina não interpreta. Ela só conecta. Ela conecta símbolo com símbolo a partir de uma linguagem algarítmica. Quem interpreta somos nós. Nós que, para conversar com a máquina, temos que interpretá-la e ensinar ela a nos interpretar. Ou, para conversar com o outro humano, nós usamos a arte de interpretar, que é a hermenêutica, que é se colocar no lugar do outro para poder entendê-lo no seu contexto. Ora, as máquinas não fazem isso. Elas se entendem a partir de uma comunicação semiótica, digamos assim, com pouca semântica. enquanto que nós temos uma comunicação semiótica, mas sempre munidos de uma semântica. Agora, na era da desreferencialização, nós nos adaptamos muito fácil à máquina. Ela não busca a ideia do referente para os seus símbolos e nós, adaptados a ela, passamos também a não buscar a ideia do referente. Vamos agindo através de uma subjetividade maquínica que não busca referente. Somos acostumados à desreferencialização. Bom, o que pode gerar isso num povo depois de um certo tempo? O que a modernidade tem feito conosco? Ela tem feito exatamente isto. Nós estamos interpretando os outros cada vez menos, porque cada vez mais nós temos nos relacionado com máquinas. então, não interpretar o outro, não se colocar no lugar do outro, é desconhecê-lo, mesmo quando ele faz parte da sua cultura. E é exatamente esta narrativa que você pode colocar sobre o problema russo. Eles não conhecem os ucranianos, mas não porque eles não viveram juntos e têm a mesma cultura ou quase a mesma, mas simplesmente pelo fato de que nós estamos numa civilização onde a hemenêutica, a interpretação do outro, colocar-se no lugar do outro, vem sendo posto de lado, dado que a subjetividade maquínica impera. Ora, como é que você vai para uma guerra sem conhecer o outro e sem o aprendizado da técnica de se colocar no lugar do outro? Nem amor, como no livro diz, não estamos mais conseguindo fazer amor. Mas o livro poderia ser ampliado e dizer também, não estamos também conseguindo fazer a guerra, não estamos nos colocando no lugar do outro, portanto, não sabemos como o outro vai agir. Os ucranianos, dado que eles estão menos sujeitos à maquinaria, para o exército rússio é muito mais maquinal, eles tiveram que, de alguma maneira, prestar atenção no outro. Aliás, é sempre assim, o menor presta atenção no maior, o maior olha para o menor com desprezo e presta menos atenção. Então, a subjetividade maquínica se apresenta muito mais no exército russo do que no exército ucraniano. E é exatamente este, é o ponto fraco do exército russo. Ele não sabe, ver quais passos podem ser dados pelos ucranianos contra ele. Então, ele vai com todos aqueles tanques enfileirados, de repente, aparece um ucraniano aqui, um ucraniano aqui com bazucas novas que podem ser carregadas por um homem só e derrota todos os tanques que saem fugindo e continuam para serem emboscados lá na frente de novo. Então, esse sistema de emboscada e não perceber que você vai ser vítima disso é exatamente o supra-sumo da subjetividade maquínica. É o supra-sumo de nós termos um mundo em que o narcisismo, o olhar para o próprio umbigo, ganhou uma tonalidade excessiva. Exatamente por quê? Porque nós estamos num mundo em que cada dia mais, cada dia mais, o semi-capitalismo se torna o capitalismo. Ou seja, um capitalismo onde a semi-ótica impera e onde a semântica talvez, para rimar, eu diga, se desespera. Um mundo sem referência a semi-capitalismo, a era da desreferencialização. Isto casa muito bem com o que está acontecendo nesta guerra. Isto casa muito bem com o que está acontecendo com cada casal que não se entende. Isto casa muito bem com esta ideia de que nós não precisamos mais conversar uns com os outros porque cada um tem a sua identidade e cada um se fecha na sua identidade, o identitarismo. Aliás, identitarismo este que povoou a Rússia porque a Rússia agora está querendo recuperar uma identidade, a identidade de homens que viveram a potência da União Soviética. Querem sair de tudo quanto é jeito da humilhação que passaram nos anos 90 ao adotarem o neoliberalismo e fracassarem. Putin dá esta chance para o povo russo, uma nova identidade. E ele próprio quer ter a identidade de ninguém nem menos do que Deus. Esta narrativa, vocês peguem o livro e tentem ver se ela serve para vocês. Mas que ela dá para pensar, ela dá. É um bom instrumento. É isso. Já está na Amazon, tá? Na Amazon e lá vocês podem também fazer o pacote, né? Pega o República Brasileira de Deodoro Bolsonaro, pega o Democracia de Bolsonaro e pega o Semi-Capitalismo, faz um pacotinho e vem, aí você já economiza. Agora estuda, porque nós só vamos mudar esse mundo a partir de entendê-lo. Sem entender, nós vamos dar cabeçada. E ficar dando cabeçada, eu acho que a esta altura do campeonato não é muito bom. Daqui a pouco a gente volta. E aí